E é isso aí rapaziada, dando início aí, mais um vlogzão pra vocês aí no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, moro aqui no Japão, mano, peraí, deixa eu entrar dentro de um carro aqui, que tá uma ventania, velho. Bom rapaziada, mais um vlogzão aqui pra vocês, mano, hoje tá uma ventania, sabadão, são exatamente 2 da tarde, opa, a Siri já tá querendo conversar com a gente. E o seguinte, mano, é, levei meu cachorro hoje pra fazer tosa numa japonesa, e eu tenho que buscar ele daqui a pouco, e cara, eu tava editando um videozinho no computador, alguns vlogs, algumas coisas, às vezes eu edito, outros não, né, outros é o Brunão, dá um salve aí Brunão, Brunão, e a esposa dele dá um help às vezes no canal, pra manter essa frequência de vlogs aí no canal, né. E, mano, acabei atualizando o Premiere para a versão 2022-23, e cara, você acredita que veio uma mensagem que minha placa de vídeo, nossa, minha placa de vídeo é antiga, hein, é uma GTX 670, mano, será que alguém conhece ainda essa placa de vídeo? Na época dos dinossauros, tá ligado? Ela é uma placa de vídeo de 4GB, e era com ela que eu editava meus vlogs, tá ligado? Então, mano, aí veio uma mensagem que não teria mais suporte pra essa placa de vídeo, e então, tipo assim, o programa não tá utilizando o máximo desempenho que ela poderia, tipo, que ela teria oferecer, né. Na verdade, ela não tem nada que oferecer, eu acho já, né, e toda vez que eu vou renderizar o editar vídeos em 4K ou 5K, ela dá uma peidada, tá ligado? Tá sofrendo, né. Aí um amigo meu, Diego, vamos colar lá na casa dele, lá, é, a gente vai ver uma placa de vídeo lá, se for até eu vou aproveitar também e passar na academia, que eu comecei a fazer academia faz um tempo, e meu trabalho, como tá bem puxado, eu não tô conseguindo manter a frequência, né, de ir pra lá na academia, né, talvez eu passe lá também para cancelar. E é isso aí, vamos fazer esse score hoje aí, mais um sabadão no Japão, vai acompanhando a gente, demorou? É nóis! Rapaziada, e hoje tá uma ventaninha lascada lá fora, hein, mano. O carro tá na reserva, cadê a reserva? A reserva acesa ali, ó. Temos mais isso ainda pra depois tá tendo que resolver, tá ligado? Aí, rapaziada, favelinha do Japão, mano. Dá um liga aí, ó. Aqui é onde a galera guarda as bicicletas, as motos, mano. Ó, tem que ter uma motinha estilo brasileira essa daqui, hein, CGzinha. Isso aqui é uma Yamaha, incluso um BR, uma joguinha aí, ó. Vamos pegar o... Mano, olha isso daqui, hein. As caixinhas de correio aqui, mano. É, louco. Ó, rapaziada, é o seguinte, tô com o Diego aqui no telefone. Qual elevador eu pego, lado esquerdo ou direito? Tanto faz. Seguinte, rapaziada, ó. É, mano, pra quem não sabe, aqui, pra alguns brancos... Aqui é da Arquete, nono. Eu tô com ele aqui na linha aqui, rapaziada, falando com o Diego aqui, ó. O WhatsApp. Vai colar lá na casa dele agora. Seguinte, mano. Aqui, entre a galera do Japão, já é conhecido como Favelinha do Japão. Por quê? Mano, antigamente morava muitos brasileiros aqui no home. Eu moro bem próximo. E assim, lugar que mora muito brasileiro, tá ligado? É daquele jeito. É só festinha, né, mano? Eu gosto muito daqui, tá ligado? Eu me sinto bem, assim, na região do Brasil, tá ligado? O povo aqui é animado e tal. Não tem muitos japoneses, tá ligado? Então aqui é um lugar, mano, um bairro com muitos prédios. Mano, dá um ligo, ó. Ali é um prédio, mora brasileiro. Pra aqueles outros lados também tem... Dá um ligo aqui, mano. Abre a porta aí, Diego. Olha o tanto de prédio enfileirado lá no fundo, lá, negada. Tá vendo? Então, mano, é prédio pra caramba, mano. Tá vendo? É, vamos lá. Eu tenho bastante amigos conhecidos que moram aqui na região, aqui, tá ligado? É bem grande mesmo, mano. Pavelinha do Japão. Se é louco, esse prédio é alto, mano. Esse prédio é antigo, hein, negada? É antigo mesmo, é antigo, hein? O que dá medo aqui é dia de terremoto, eu acho, hein, mano? Se é louco, velho. Dia de terremoto aqui é cabuloso. Ó, cheguei aqui na ponta. Olha o tanto de prédio enfileirado, tá vendo, mano? Alguns é do governo e alguns é particular, tá ligado? E olha os carros ali embaixo. Olha o vermelhão lá, lá no canto, ó. Deixei o vermelho lá, o meu. O carro do meu camarada que nós vai. É um rosinha que tá ali, ó. Ele é baitola, né? Aí tem outro vermelhão lá, ó. Abre a porta aí logo, baitola. Rapaziada, ó. Só porque eu tô gravando um vlog aqui. Ai, rapaziada. Ah, mas já começou, já conheço? Avisa, tem que avisar que vai começar, né? O cara tá com a cara aqui toda amassada. Quero gravar. Olha lá, ó. O grave é pesado, ó. Só pancadão. Seguinte, rapaziada. Vocês viram que eu fui na casa do Diego, mano. E nós já, ó, comprou... O Carlinhos comprou o estoque aí, ó. Um Chivas, 12 anos. Seis Red Bullzinhos. A nega também comprou um Chivas. Mais seis Red Bull, né, nega? E encostamos aí na casa do Carlinhos, né, Carlinhos? Só que eu já vou beber sozinho, né? É isso aí. Vai acompanhando o vlogzão. O conteúdo tá sabadão, hein? Sabadão brabo, né, nega? Ah, depois a sogrinha vai assistir, né? Ah, nossa. Foda. Tô brincando, brincadeirão. E, meu, muito obrigado pra você que assistiu. Esse vlog até aqui. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Pô, se ainda não fez isso, dá aquela força pra gente aqui. Tento produzir vídeos todas as semanas pra vocês. Minha vida é muito corrida aqui no Japão. Então, pô, dá aquela moral pra gente. Compartilha aí no grupo do WhatsApp, no grupo de família, amigos. E se inscreve aí no canal, deixe seu joinha. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, deixou um comentário e tá fortalecendo a gente. Eu espero vocês aí no próximo vlog. Demorou? É nóis. Tamo junto e... Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL